trânsito trânsito já tá agarrado em também seis e seis horas e dezesseis minutos é o horário de ainda estar agarrado até umas vinte e quinze para sete um pouco agarrado pontilhão deve estar um bocadinho pior em baixo também no cruzamento aqui do ibiapaba cruzamento da pereira teixeira deve estar agarrado também eu vou até descer por aqui mano o tempo aqui entrar aqui a esquerda aqui ó nos fundos do fórum passa em frente o aprendiz ali que eu já vou reto caia indo reto a preferência é minha aqui ó se não esquina ali você vai ficar agarrado e ali na esquina não tem como fazer fila dupla fila única são duas mãos não é essa aqui ó aqui ó não ainda não é essa que vai lá ó a gente devagar em e aí tá vendo se eu fosse ele ficar parada naquela esquina ali aqui já adianta metade caminho a gente cai lá embaixo na avenida sanitária aqui ó e ali não tem muito cruzamento aí vai embora e o jipão acho que ele carro muito bacana hospital ibiapaba aí hoje já caiu um chuvão né a tardinha o céu ainda tá meio escuro ainda ainda pode chover mais um pouco a viseira aqui tá embaçando caraca o semáforo aqui demora pra caramba no vamos reto aqui a gente já cai aqui na avenida sanitária aqui embaixo nos fundos do corpo de bombeiro e aí já é a tia com cachorrinho devagar e aí aí de bobs pra não enfrentar essa fila né a gente pega aqui o meio aqui e nós não ficar agarrado em e aí de baixo e aí e aí e aí e aí e aí Vou fechar o vestido que está o ventinho está gelado. Vou fechar o vestido. A parcinha está lotada. O trânsito aqui na rua Bahia está tranquilo. Será que o pontilhão já desagarrou? O que é isso aí agarrado? Vou dar uma passada no pontilhão para ver se está agarrado o trânsito a essa hora. Vamos passar por dentro do Armas Mix e a gente está voltando no pontilhão só para ver o trânsito. O que é isso? Estou lotado demais. Passada pelo outro lado porque aqui está agarrado. Caraca, como é que está cheio? O trânsito aqui está tranquilo. Será que já não está tão agarrado aqui para o lado de cá não? O pontilhão lá parece que está agarrado. Vamos ver ali. Vixe, está agarrado até aqui em cima. Está agarrado porque todo mundo quer andar na faixa direita. Todo mundo quer andar na direita. Chega ali na frente, todo mundo quer ir para a direita de novo. Aí fica agarrado lá também. Fica agarrado lá também. Espera aí, caminhão. Vai para a lagosinha. E aí, aqui todo mundo quer ir para a direita. E aí por isso que garra tudo aqui. Onde é moça? Eu não vou ficar agarrado. mas pra lá já está mais ou menos vai vir pra nós aqui tem um boeiro ali que ele ficou fundo tanto que só fazer remenda no asfalto ele já era um pouco fundo agora ele está mais fundo ainda aí a roda bate dentro dele ali dá um sacode na motoca até pra carro é ruim mamonas antes já tá funcionando pra delivery pra drive tour tem seta também não entrar lá pelo beco vou entrar lá pelo becão a rotatória aqui ficou bom não está agarrando nós mais não está não está isso aqui só que não está nem pra saber se tem buraco aqui piscinão de ramos desviar desse boeiro aqui que ele é fundo é não está não está é Os cachorrinhos já levantaram para vir na canela. O cachorrinho, o cachorrinho. Bom, então é isso aí, rapaziada. Obrigado aí a todos os inscritos. O vídeo vai ficando por aqui, beleza? Até o próximo. Valeu. Fui.